Todo dia eu bem cedinho Gosto de acordar Pra beijar o meu paizinho Que vai trabalhar E quando chega tardinha Tomo banho então Pra esperar O meu paizinho Fico no portão E minha mãezinha Tão contente a cantar Põe flores no jarro E põe a mesa pro jantar E o meu pai chega e me abraça a sorrir E depois da janta ganho um beijo E depois da janta ganho um beijo Vivo tão feliz com minha mãe e o meu paizinho Sou sempre tratada com cuidado e com carinho Esta vida boa foi papai do céu quem deu Deus que abençoe o meu papai Mamãe e eu Amém 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 Obrigado.